É um prazer estar aqui na Igreja de Botafogo, é um prazer poder falar para as pessoas da internet, também as que estão aqui, e é um prazer poder falar das escrituras, de teologia, um pouquinho da nossa fé. O título dessa série de palestras, essa é a primeira, a gente vai ter mais quatro depois dessa, até domingo, o título é Ellen White ou a Bíblia, ou melhor, é a Bíblia ou Ellen White. Se você reparar, existe um ou aqui, e algumas pessoas até me perguntaram assim, Davi, por que esse ou? O ou ele dá uma impressão de uma coisa ou outra, de oposição, ou eu aceito a Bíblia, ou eu aceito as escrituras, ou eu aceito Ellen White, os escritos de Ellen White. Por que o ou? A gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje, né? Gostaria de mexer esse ali, não? Só pegar aqui o passador. Então nós temos aqui uma problemática, veja bem. Existe um princípio chamado sola scriptura, você já deve ter ouvido falar nisso. Sola scriptura significa só a escritura, ou só a Bíblia. É um princípio protestante, eu gosto de chamá-lo de bíblico protestante, porque não foram os protestantes que inventaram esse princípio, eles resgataram esse princípio, ok? E muitas pessoas entendem que esse princípio significa o seguinte, todas as coisas que eu acredito precisam estar na Bíblia. Tudo que eu acredito precisa estar na Bíblia. Tem muitas pessoas que definem dessa maneira. Uma vez que se defina sola scriptura dessa maneira, a gente tem um pequeno probleminha. Como que ficam os dons proféticos? Como fica o dom profético? O que é que acontece? A Bíblia fala de um dom profético. A Bíblia fala de dons do Espírito. E ela fala, por exemplo, do dom do ensino, ela fala do dom de ser mestre, ela fala do dom de cura e ela fala do dom profético. Mas se tudo que eu preciso acreditar, tudo que eu posso acreditar está na Bíblia, tem que estar na Bíblia, então como é que fica o dom profético? Porque o profeta, muitas vezes, ele vai, por exemplo, fazendo uma profecia nova, que não está na Bíblia Sagrada. Então a problemática que a gente vai trazer aqui hoje, que está ali, escrita, é se o princípio do solo scriptura diz que não pode haver outras fontes de informação além da Bíblia, os escritos de Ellen White não podem ser inspirados. Para quem não conhece, Ellen White é considerada profetisa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, como é que funciona essa questão do solo scriptura e Ellen White? Se solo scriptura diz que tudo tem que estar na Bíblia, então não tem como você ter Ellen White, não tem como você ter nenhum outro profeta extracanônico, nenhum outro profeta além da Bíblia. Por outro lado, se os escritos de Ellen White são inspirados, não pode haver solo scriptura. Não vai ser só a Bíblia, vai ser a Bíblia e mais alguma coisa. Então, você tem aqui um conflito entre as duas coisas, ou pelo menos um aparente conflito. O problema, ou a problemática é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende as duas coisas, tanto o solo scriptura quanto o dom profético, a continuidade do dom profético. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se coloca como uma igreja continuista, ou seja, os dons do Espírito Santo, dentre os quais estão o dom de profecia, não cessaram. Então, depois que os apóstolos morreram, continuou tendo pessoas com dom de cura, continuou tendo pessoas com dom de ensino, tem até hoje, e continuou tendo pessoas com o dom profético. Então, como que a gente equaciona isso? Bíblia e dom profético, continuidade do dom profético. Então, nós precisamos aprender a conciliar. Tem como conciliar? Para a gente começar a desmembrar esse paradoxo, a gente tem que entender o que é, de fato, o solo scriptura. Será que o solo scriptura realmente é tudo tem que estar na Bíblia? Essa é a definição correta? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão. e eu trouxe aqui algumas coisas para a gente ler. Essa citação aqui é uma citação de Lutero, diante da dieta de Worms, em 1521. Lutero tinha sido convocado porque ele começou a falar sobre as ideias que se tornariam as ideias da Reforma Protestante. E a Igreja Católica, obviamente, não gostou disso. Então, você teve um problema para Lutero, porque Lutero estava se colocando contra os ideais da Igreja Católica, contra as tradições da Igreja Católica. E ele foi convocado em uma dessas reuniões, chamada dieta, em Worms, em 1521, para poder falar sobre as suas ideias. E, após muito debate, perguntaram a ele se ele se retratava dessas ideias. E ele diz o seguinte, Então, perceba aqui o que Lutero indica para a dieta de Worms. Ele indica que, se as pessoas não pudessem convencê-lo daquelas ideias pela Bíblia, ou pela razão pura, raciocínio lógico, ele não poderia se retratar, ele continuaria firme nas Escrituras. Vamos contextualizar. Quais eram as ideias que Lutero estava defendendo ali naquele momento? Lutero estava defendendo principalmente a justificação pela fé. Havia um problema muito grande naquela época relacionado à venda de indulgências. As pessoas confessavam seus pecados para o padre e o padre dizia que essas pessoas poderiam conseguir um perdão através de uma oferta. Geralmente, essas ofertas eram para construir templos, coisas do tipo. Então, isso era uma indulgência. Havia também a noção popular naquela época de que, se você quisesse diminuir o sofrimento de alguém que foi para o purgatório, o purgatório é uma doutrina católica, então, se alguém quisesse diminuir esse tempo de sofrimento no purgatório, essa pessoa também poderia conseguir isso através de uma indulgência. Então, ele ofertava e conseguia ajudar o seu parente que estava no purgatório. Quem não sabe, o purgatório seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno. É uma doutrina católica. Algumas pessoas vão para o purgatório, ficam um tempo no purgatório e depois elas saem do purgatório. Essa é a doutrina católica. Então, Lutero estava ensinando que não era assim que funcionava, que a justificação era pela fé e não por venda de indulgências, não por algo que você faz através do dinheiro. Não é porque eu dei uma oferta que eu vou ser aceito por Deus. Não era assim que funcionava. Então, essa era uma das ideias que estava sendo combatida por Lutero. E como a gente pode ver, essa é uma ideia central. Justificação pela fé. Se você for ler os escritos de Paulo, na Bíblia, você vai ver que isso é central no Novo Testamento, isso é central na Bíblia. O homem é justificado pela fé. Lembremos de Efésios 2, 10, 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Não há algo que você possa fazer para você comprar a salvação. Não há algo que você possa fazer para que você tenha mérito diante de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, mediante a fé em Jesus. Que, obviamente, precisa ser uma fé viva, não pode ser uma fé morta, como Tiago vai nos alertar. Mas é assim que funciona. Então, Lutero estava combatendo esse problema e ele vai dizer que ele só se retrataria das suas ideias se alguém provasse na Bíblia ou pela razão pura que ele estava errado. Então, eu quero que você note aqui uma coisa. Lutero não disse que tudo precisava estar na Bíblia. Ele estava dizendo que ele precisava que se provasse uma doutrina para ele pela Bíblia. Você percebe a diferença? Vamos continuar. Tem um outro textinho aqui, que a gente pode ler, que diz o seguinte. Também Lutero. Somente a Escritura é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da Terra. Olha só. Mais uma vez, ele está falando sobre doutrina. Doutrina não é igual a qualquer informação comum, certo? O que seria uma informação comum, uma informação não doutrinária? É qualquer informação da história, por exemplo. Se eu acho hoje um objeto arqueológico dizendo como que viviam os povos asiáticos antigos. Isso é uma informação. Se eu disser que tudo precisa estar na Bíblia, então eu vou dizer, ah, eu não posso crer neste documento que fala como que os povos asiáticos viviam antigamente, porque isso aqui não está na Bíblia. Não é assim que funciona. Isso é só uma informação histórica. Isso não é doutrina. O que é doutrina? Doutrina é uma coisa muito mais importante. Doutrina tem a ver com fatos básicos para a fé. Com fatos básicos para a prática cristã. Doutrina tem a ver com, por exemplo, justificação pela fé. Isso é doutrina. É algo bastante importante. É um fato básico para a fé. A doutrina tem a ver com, por exemplo, os atributos básicos de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é eterno. Isso é doutrina. São fatos básicos para a fé. Agora, fatos que têm a ver com questões históricas menores, que não vão alterar a doutrina, isso não precisa necessariamente estar na Bíblia. E Lutero sabia disso. Então, a gente precisa delimitar bem a coisa aqui. Não é que tudo precisa estar na Bíblia. Doutrina precisa estar na Bíblia. O que não é doutrina, não necessariamente. Óbvio, não pode contradizer a Bíblia. Mas nem tudo está na Bíblia. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas a gente não encontra isso na Bíblia. Mas também não é doutrina. Entende? A gente passa mais um pouquinho e a gente acha aqui outro reformador, além de Lutero, que ele vai dizer o seguinte. Acho que vou ter que voltar aqui. Ok. As Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo o que nela não se lê nem por ela se pode provar não se deve exigir de ninguém que ninguém creia como artigo de fé nem julgar como requisito para a salvação. Então, veja que ele delimita aqui o solo à Escritura da seguinte maneira. Tudo que é artigo de fé precisa estar na Bíblia. Tudo que é requisito para a salvação precisa estar na Bíblia. Se não for, tudo bem. Não precisa estar. Percebe? Então, ele faz uma diferenciação entre doutrina e informação. Quando ele diz aqui artigos de fé, ele está falando sobre coisas essenciais para a fé cristã. Esse documento aqui, do Thomas Kramer, esse aqui é o artigo 6 dos 39 artigos de fé. Então, são os artigos básicos de fé da Igreja Anglicana. Ok? Então, ele faz essa diferenciação. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer o seguinte. Aqui. Mesmo que a Igreja seja testemunha e guarda das Escrituras Sagradas, todavia, assim como não é lícito decretar nada contra elas, as Escrituras, também não se deve obrigar que se creia em algo que nelas não se encontra como necessária para a salvação. Então, aqui ele delimita a questão da salvação. Você não pode, por exemplo, criar uma doutrina nova para a salvação. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, Deus me revelou que a partir de hoje você precisa ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano para que você seja salvo. Isso é uma doutrina. Está lidando com salvação. É um assunto bastante importante. Então, não tem como ser assim. Eu não posso criar doutrina fora da Bíblia. E esse era o problema que Lutero e os reformadores estavam tentando resolver. Você tinha, naquela época, a Igreja Católica dominando o cenário cristão e haviam doutrinas que não vinham da Bíblia. Eu citei agora há pouco o purgatório. Há também a questão da oração aos santos. Nada disso você encontra na Bíblia. E essas coisas não são meras informações. Não são informações históricas, secundárias, que não mudam em nada a nossa fé básica. Não, são coisas básicas. Saber se eu tenho que orar ou não aos santos é uma coisa básica. É doutrina. Purgatório, saber se quando eu morro eu vou para um lugar para queimar durante algum tempo, isso é doutrina, é um fato básico. Tem a ver com salvação, inclusive. Então, veja que o problema dos reformadores não era que tudo precisava estar na Bíblia, porque não tem como tudo estar na Bíblia. A Bíblia é um resumo. Tem muitas coisas que não estão na Bíblia. Senão, você terá que jogar fora todos os livros de história, todos os livros de geografia, todos os livros de matemática. Mas as doutrinas precisavam fluir da Bíblia. Ok? Eu vou citar só mais um, que é o Felipe Melanchthon. Ele diz o seguinte. Artigos de fé devem ser julgados simplesmente em conformidade com o cânon da Sagrada Escritura. O que for proposto que não esteja na Escritura não deve ser considerado como artigo de fé. Então, mais uma vez aqui, ele está delimitando a questão e falando sobre artigos de fé. Ou seja, doutrina. Ele não está falando sobre todas as informações. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe o seguinte. A Bíblia, ela não precisa ser uma regra para todas as informações. Você não vai adquirir todas as informações na Bíblia. A Bíblia precisa ser uma regra de doutrina. Ou, também chamada de regra de fé e prática. Essa fé e prática são fé e prática básicas para o cristão. É tudo aquilo que é ou imposto ao cristão ou proibido ao cristão. Ok? Essas definições, elas vão ser muito utilizadas por muitos reformadores. Então, você vai encontrar muito a expressão regra de fé e prática, por exemplo. Você também vai encontrar uma outra expressão que é a expressão a Bíblia interpreta a si mesma ou a Bíblia é seu único intérprete que, inclusive, era usada também por Lutero. Então, essa também é uma derivação do que significa a sola escritura. É a ideia de que a Bíblia consegue se interpretar a si mesma. Mas o que significa isso na prática? Na época da Igreja Católica, a época em que ela dominava o cenário cristão, você tinha o papel muito preponderante dos sacerdotes. Eles chamam de sacerdotes até hoje que são os padres que é o seu magistério, o magistério da Igreja. Os padres, os arcebispos, os bispos. E, para a Igreja Católica até hoje, mas principalmente naquela época, os únicos que poderiam interpretar as Escrituras eram esses sacerdotes, os padres. Então, se você queria saber o que diz as Escrituras, você precisava depender do que os padres falavam. O problema disso é que, obviamente, os padres são falíveis, as pessoas são falíveis. Então, você acaba tendo um risco muito grande de ter intérpretes que interpretam mal as Escrituras. Então, no momento em que você coloca como intérprete último, máximo das Escrituras uma pessoa e não as próprias Escrituras, essa pessoa pode interpretar mal. E aí, como é que fica? Então, o solo à Escritura é um princípio que resgata essa questão de a Bíblia ser a sua própria intérprete e da Bíblia ser a regra de doutrina. Toda doutrina precisa estar na Bíblia e a Bíblia interpreta a si mesma. Ou seja, não existe intérprete infalível da Bíblia. Você precisa julgar o intérprete a partir da própria Bíblia. Ok? Esse é o princípio do solo à Escritura. Essas definições não distinguem muito das definições dos próprios teólogos adventistas. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, o seguinte. Declaração de Crenças Fundamentais, aquelas 28 crenças que a gente tem. O preâmbulo dela diz o seguinte. Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Veja que interessante. Muitas pessoas acham que a declaração de crenças da Igreja Adventista é um credo. Mas a própria declaração diz que o único credo da Igreja Adventista é a Bíblia Sagrada. O que esse preâmbulo quer dizer? Esse preâmbulo quer dizer o seguinte. Embora a gente tenha aqui as 28 crenças fundamentais, embora a gente tenha aqui as doutrinas nessa declaração, não é essa declaração que é a nossa base. Essa declaração na verdade é um efeito do estudo da Bíblia. A nossa base, o nosso credo é a Bíblia Sagrada. isso faz diferença? Faz. Por exemplo, se pegar a Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana se baseia, entre outras coisas, na Confissão de Westminster. Está lá na doutrina deles. É uma confissão de 1800 e, se eu não me engano, 60 e pouco. Quando você se baseia em um documento que não é a Bíblia, você acaba ficando engessado. porque, se o documento diz X, você vai continuar fazendo X porque você é adepto daquela confissão. Então, você acaba ficando um pouco engessado. Então, por exemplo, a Confissão de Westminster, ela diz que o domingo é o dia de guarda e a Igreja Presbiteriana até hoje acredita nisso. Percebe o problema? Ou seja, você não pode fazer com que uma declaração de crenças se torne o seu credo, se torne a sua base, a sua regra de fé. A regra de fé tem que ser a Bíblia. Quando os adventistas fizeram essa declaração de crenças, eles sempre deixaram claro isso aqui não é o nosso credo, isso aqui é uma exposição das nossas crenças. Ou seja, se a gente estudar a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo, sob muita oração e perceber que a gente está errado, a gente muda. porque as crenças fundamentais, a declaração de crenças fundamentais, ela precisa refletir a Bíblia e não o contrário. Isso aconteceu ao longo da história adventista. É muito interessante isso. A igreja adventista foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E eu me sinto muito satisfeito de fazer parte de uma igreja que ao longo do tempo foi deixando determinadas doutrinas que eram erradas e abraçando doutrinas que eram corretas. Foi desenvolvendo o seu campo doutrinário porque não quis ter um credo. Percebe a diferença? A gente avança um pouquinho. No tratado de teologia, na página 49, você tem o seguinte, somente nas escrituras Deus confiou a raça humana sob a forma escrita, a suprema e autorizada revelação de sua pessoa e vontade, parâmetro esse pelo qual tudo o mais deve ser provado. Está na página 49. Então veja, para a igreja adventista, tudo o mais deve ser provado pelas escrituras. Nas páginas 70 e 71, o tratado define sola-escriptura como o princípio de que somente a Bíblia, sola-escriptura, é a norma final da verdade. Então, até aqui, nós vimos que não tem diferença entre o que os reformadores falam sobre sola-escriptura e o que a igreja adventista entende. E aí a gente vem para a pergunta, e Ellen White? Como que a igreja adventista entende Ellen White? Seria ela uma exceção ao princípio do sola-escriptura? Será que a Ellen White revela a doutrina? Ela faz doutrina? Vamos ver. Na página 285 do livro Nisto Cremos, eu estou citando aqui só livros denominacionais, os principais, há a seguinte afirmação, os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. E aí, por isso, não podem ser colocados no mesmo nível. Isso está no Nisto Cremos. Ok? É um livro denominacional. Se a gente continuar, a gente lê o seguinte, ainda no Nisto Cremos, as escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Então, veja bem, a igreja adventista, ela crê no dom de profecia, na continuidade do dom de profecia. Ela crê que Ellen White tinha esse dom profético. Entretanto, a própria Ellen White, os próprios escritos de Ellen White precisam ser subordinados à Bíblia. É o que está no Nisto Cremos. Então, não existe essa de Ellen White criar doutrina que não está na Bíblia. O que ela fala precisa ser provado na Bíblia em termos de doutrina. A gente continua aqui. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma, sola scriptura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Os fundadores da igreja desenvolveram suas crenças fundamentais por meio do estudo da Bíblia e não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. Seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais se chegava pelo estudo da Bíblia. Então, em nosso livro Nisto Cremos, a gente tem ali essa afirmação de que todas as doutrinas que a Igreja Adventista tem, e essas doutrinas você pode conferir na Declaração de Crenças Fundamentais, são hoje 28 crenças fundamentais. Todas essas doutrinas foram desenvolvidas a partir do estudo da Bíblia. Então, você não vai encontrar, por exemplo, nas 28 crenças fundamentais algo como purgatório, que é algo que você não consegue encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar nas 28 crenças fundamentais algo como devemos orar aos santos que já morreram. Você não vai encontrar isso na Bíblia e, portanto, você não vai encontrar isso nas 28 crenças fundamentais. Percebe? Essas questões você não vai encontrar. Por quê? Porque não estão na Bíblia. Ellen White não revelava a doutrina. E aqui é que que é o grande ponto-chave dessa palestra. Qual era o papel de Ellen White? Como entender o papel de Ellen White? Porque aqui, nesse ponto, muitas pessoas se perguntam, tá, Davi, se a Bíblia é o padrão final para todas as doutrinas e Ellen White não revelava a doutrina, o que ela fazia? No que consistia o dom profético dela? Muitas pessoas acham que a função de Ellen White é ser uma segunda Bíblia, uma Bíblia 2.0. Falar aquilo que a Bíblia não fala em termos de doutrina. Mas não é isso. Nunca foi essa a função dela. A função dela era uma função de profeta profetisa extracanônica. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito de profetas canônicos versus profetas extracanônicos. O que são profetas canônicos? Profetas canônicos são aqueles profetas que escreveram a Bíblia, escreveram um livro ou pelo menos uma parte da Bíblia. Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, todo o pessoal do Novo Testamento, Moisés, essas pessoas são profetas canônicos. Eles escreveram a Bíblia. O que eles escreveram se tornou parte do cânon das Escrituras Sagradas. São profetas canônicos. Mas existem os profetas extracanônicos e esses profetas extracanônicos são mencionados até pela própria Bíblia. Por exemplo, Ulda. Ulda foi uma profetisa extracanônica. Não tem nenhum livro na Bíblia que se chama Ulda. Livro de Ulda. Ido foi um profeta extracanônico. Não tem um livro na Bíblia chamado Livro de Ido. Ágabo foi um profeta extracanônico. No Novo Testamento tem o João Batista que foi um profeta extracanônico. A Bíblia chama todos esses de profetas. Tem as quatro filhas de Filipe que foram profetisas extracanônicas do Novo Testamento também. Todas essas pessoas foram profetas, tinham o dom de profecia dado pelo Espírito Santo, mas não escreveram uma linha da Bíblia Sagrada. Então, você veja, eram dois tipos de profeta. Natan. A gente não conhece o que escreveu Natan, mas a Bíblia fala que ele tinha escritos. Ele teve visões e deixou escritas, mas não está na Bíblia. Muitos profetas escreveram coisas que não se encontram na Bíblia hoje, se perderam no tempo. Então, o que acontece? Ellen White não foi uma profetisa canônica. Ela não foi uma profetisa como Daniel em sua função. Daniel teve, entre outras funções, escreveu um livro que virou a Bíblia. Ellen White não escreveu nenhum livro que virou a Bíblia. Ela escreveu muitas coisas, mas que não são Bíblia. Percebe que a função é diferente? Não é igual. São funções diferentes. O profeta extracanônico, ele geralmente tem a função de fazer as pessoas voltarem à Bíblia. Esse é um ponto interessante. E nós, como continuistas, nós acreditamos que esse dom nunca cessou. Esse dom continuou. E aqui entra a segunda parte do que eu queria falar. Continuidade dos dons da Bíblia, do Espírito Santo na Bíblia. Não existe uma passagem na Bíblia que diga assim, os dons do Espírito Santo vão cessar quando o último apóstolo morrer. Existem cristãos, são chamados cessacionistas, eles acreditam nisso, que os dons cessaram quando o último apóstolo morreu. Os dons eram só para a igreja apostólica. Então, João morreu, acabaram-se os dons. Só que isso é complicado de defender. Primeiro, porque não tem nada na Bíblia que diga isso. Que diga que os dons são apenas para os apóstolos, eles são apenas para o primeiro século. Não diz. Não tem isso na Bíblia. Segundo, existe uma passagem bíblica, aliás, várias, que falam sobre os dons na igreja. dentre esses dons, tem, por exemplo, o dom de ensino. Será que alguém diria que o dom de ensino não existe mais? Ele cessou? Ele acabou? Não existe mais pastor? Não existe mais ninguém que ensine? Não, continua existindo, mas faz parte dos dons. Então, se existe o dom de ensino, por que não existiria o dom de profecia? O problema é que os cessacionistas, eles entendem o dom de profecia como algo relacionado apenas a fazer Bíblia. Na mente deles, é como se o dom de profecia tem como objetivo único fazer Bíblia. Então, se João, que foi o último apóstolo, morreu, fechou o cano, não precisa mais de profeta. Essa é a mentalidade dos cessacionistas. Mas onde na Bíblia está escrito isso? Onde na Bíblia está escrito que o profeta só serve para fazer Bíblia? Em nenhum lugar. Aí, eu solo a Escritura. Cadê a doutrina na Bíblia de que o profeta só serve para fazer Bíblia? Não tem essa doutrina na Bíblia. O que você tem na Bíblia é profetas que ajudaram a compor o cano bíblico e profetas que não ajudaram a compor o cano bíblico. Profetas canônicos e profetas extra-canônicos. E você vai encontrar passagens falando sobre o dom de profecia na igreja. Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas em Coríntios que o principal dom era o dom de profecia. Então, a gente tem algumas passagens, não dá para ler todas elas, mas a gente tem algumas passagens falando sobre os profetas extra-canônicos. Então, quem quiser conferir depois pela internet pode olhar, nós temos aqui Ulda, Débora, Natan, tem as passagens aqui, Ido, Geú, Elias, Eliseu. Nós temos também algumas passagens falando sobre a continuidade dos dons. Então, você tem aqui Paulo escreve aos tessalonicenses sobre os dons. Você tem aqui passagem de crônicas sobre o dom de profecia. Você tem a passagem de provérbios, provérbios 29 e 18, que é muito conhecida, a ideia de que sem profecia o povo se corrompe. Existe essa passagem. Eu recomendo muito a leitura de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, onde se fala principalmente dos dons. E Paulo vai falar sobre o dom de profecia e vai falar que o dom de profecia é o mais importante. Ele vai falar que as pessoas deveriam buscar os dons do Espírito, em especial o dom de profecia. Então, você tem várias passagens sobre a continuidade dos dons. E aqui, a gente já está terminando, a gente precisa pensar no seguinte. Se defendemos o solo da Escritura, ou seja, todas as doutrinas precisam estar baseadas na Bíblia. E uma das doutrinas que a gente consegue achar na Bíblia claramente é a continuidade dos dons, incluindo o dom de profecia, então o conceito de solo da Escritura que a gente tem precisa bater com o conceito de continuidade dos dons. Você não pode anular. Você não pode dizer, não, não vou acreditar na continuidade dos dons, não vou acreditar na continuidade do dom de profecia, não vou acreditar que pode ter um profeta extra-canônico. Ué, mas está na Bíblia. A Bíblia diz e não há nada na Bíblia que diga o oposto. Você não consegue encontrar na Bíblia a doutrina cessacionista, na doutrina em que os dons foram terminados. Então, se queremos ser solo à Escritura, precisamos entender que, sim, pode haver um profeta fora da Bíblia. E a gente precisa ter uma definição de solo à Escritura que abarque a ideia de ter um profeta fora da Bíblia. E a grande questão aqui é o que esse profeta fala? Se esse profeta fora da Bíblia, esse profeta extra-canônico, ele cria doutrina nova ou ele altera as doutrinas que já existem, tem algum problema. Mas, se esse profeta não está criando doutrina nova, ele não está alterando doutrina, ele está fazendo as pessoas voltarem para a Bíblia ou, então, fazendo profecias, então, não há problema. Vamos tocar um exemplo. Ágabo. Ágabo, ele profetizou duas vezes na Bíblia. Ele é um profeta extracanônico. Está lá em Atos. Vamos ler. Se vocês quiserem abrir. Ágabo, Atos 11, 27 a 30. Atos 11, 27 a 30. Diz assim, Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Veja só, Ágabo não era um profeta canônico. Ágabo nunca escreveu Bíblia, mas era um profeta que existia naquela época. E ele fez uma profecia. Essa profecia estava na Bíblia? Não, era uma profecia nova. Uma profecia local, específica para aquelas pessoas. Olha, vai ter uma grande fome. Então, veja, quebrou o solo da Escritura ali? Não, ele não estava criando uma doutrina nova. Ele não estava criando uma nova forma de salvação, uma nova forma. Não. Ele estava simplesmente predizendo um problema que iria atingir aquela igreja. E, através dessa predição, os apóstolos puderam se precaver. Mandaram pessoas para ajudar os irmãos que estavam desassistidos. Vocês percebem? Então, veja bem, o profeta extracanônico, se ele não está criando doutrina nova, se ele está simplesmente ajudando a igreja com predições específicas, ou fazendo a igreja voltar para a Bíblia, então, qual é o problema? Não há problema nenhum. Ele pode existir. Então, pode haver o solo da Escritura ao mesmo tempo em que há um profeta extracanônico. Tudo depende da definição que se tem. E, como já vimos, a definição correta, a definição que os reformadores tinham, não era uma definição que excluía necessariamente qualquer coisa que não está na Bíblia. Excluía, sim, doutrinas que não estão na Bíblia. Há exemplos das doutrinas católicas que eu mencionei agora há pouco. Já perto do final, o que a própria Ellen White dizia sobre o solo da Escritura? Isso é importante, não é? O que a própria profetisa dizia? Será que ela era favorável ao solo da Escritura? Ou será que não? Porque ela falou, não, 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 nós somos igual aos católicos. Não acreditamos no solo da Escritura. Será que era essa a posição de Ellen White? Vamos ver. No meu livro, que eu falo sobre esse assunto, e eu costumo dizer que eu escrevo melhor do que falo, então, se vocês não gostarem dessas palestras, o livro é melhor. Os três primeiros capítulos, eles contam com 110 citações de Ellen White sobre o solo da Escritura. Obviamente, não dá para eu ler as 110, eu escolhi algumas, mas quem quiser ler o livro, ele é de graça, é só baixar na internet, vocês podem ler as 110 citações sobre o solo da Escritura. Veja o que ela diz aqui em uma delas, essa aqui é uma carta que ela escreveu a um casal, chamado casal Colcord. Ela diz o seguinte, no trabalho público, não dê destaque e não cite o que a irmã White, ela está falando dela mesmo, escreveu como autoridade para sustentar suas posições. Fazer isso não aumentará a fé nos testemunhos, os testemunhos são os escritos de Ellen White. Traga suas evidências claras e simples da palavra de Deus. Um, assim diz o Senhor, é o testemunho mais forte que você pode apresentar ao povo, que ninguém seja educado a olhar para a irmã White, mas para o Deus Poderoso que dá instruções à irmã White. Então, veja, Ellen White está dizendo aqui o seguinte, olha, você não precisa, quando vai debater com alguém, me citar. Prova as doutrinas pela Bíblia, porque as nossas doutrinas podem ser provadas pela Bíblia. Ela diz, se você ficar me citando para quem não crê em mim, a pessoa não vai acreditar, a pessoa não crê em mim, então você prova pela Bíblia. Note, se ela está dizendo que não era necessário citá-la para quem não acreditava nela, que dava para usar só a Escritura, então ela estava defendendo só a Escritura. Ela estava dizendo a Escritura é suficiente. Ela estava dizendo o seguinte, não há nenhuma doutrina nossa que você vai precisar de mim para poder convencer alguém. Você pode convencer só pelas Escrituras. Ah, Davi, então isso significa que ela estava dizendo que o trabalho dela não era importante? Não, de forma alguma. O que ela estava dizendo é o meu trabalho não é revelar doutrina. As doutrinas estão na Bíblia. A minha função é outra. Eu tenho função de exortar, eu tenho função de fazer as pessoas voltarem para a Bíblia, eu tenho função de falar contra heresias, eu tenho a função de fazer profecias para que as pessoas se preparem, mas não de revelar doutrina. Essa função é da Bíblia. Então, se você quer convencer alguém que não acredita em mim pode usar só a Bíblia. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que é possível isso. Ou seja, ela era favorável só na Escritura. Vamos lá. No Grande Conflito, o Grande Conflito é um livro muito interessante porque é um livro em que Ellen White fala muito bem da reforma protestante. Ela vai falar de Lutero, ela vai falar de Calvino, ela vai falar de Zwinglio, ela vai falar de Melanchthon. Todos os grandes reformadores ela fala e fala muito bem. E ela cita umas cinco ou seis vezes que o grande princípio da reforma era o princípio da Bíblia e a Bíblia só. Que é o só da Escritura. Ela fala-se mais cinco ou seis vezes. É o grande princípio das Escrituras. Ou seja, ela está dizendo só a Escritura é aquilo que define o protestante. E ela vai dizer, por exemplo, o seguinte. Como, pois, disse o reformador, pretenderão os outros de acordo com a sua vontade decretar dogmas. Passei? Sim, verdade, passei. Tá, vamos lá. Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olavo Petri, que foi um reformador, então ela está contando a história desse Olavo Petri, ela contou a história no seu livro O Grande Conflito de vários reformadores, com grande habilidade defendeu contra os campeões romanos as doutrinas da fé reformada. Declarou que os ensinos dos pais da igreja deviam ser recebidos apenas quando estivessem de acordo com as escrituras. Olha que interessante. A igreja católica não acredita no solo da escritura, ela acredita num tripé. Bíblia, magistério, tradição. O magistério é o conjunto de padres, bispos, arcebispos e o papa, principalmente o papa, que em matéria de doutrina ele é considerado infalível. E a tradição da própria igreja católica. Então os pais da igreja, que são os primeiros grandes teólogos da igreja, eles são considerados pela igreja católica como tendo, estando no mesmo nível da Bíblia em termos de doutrina. Ou seja, se uma doutrina não está na Bíblia, mas está nos pais da igreja, está na tradição, está no magistério, o católico acha tranquilo, tudo bem. Isso é normal, você pode falar com o católico, ele vai dizer, eu já vi padres, por exemplo, dizendo sem problema nenhum, não precisa estar na Bíblia. Nós não cremos no solo da escritura. Nós cremos porque está na tradição, nós cremos porque está, porque o Papa falou, faz parte da doutrina católica, não sou eu que estou inventando. Você pode ver isso até no catecismo da igreja católica, eles não creem no princípio do solo da escritura. E no entanto, o que ela está dizendo aqui? Ela está falando que o Olavo Petri declarou que os ensinos dos pais da igreja deviam ser recebidos apenas quando estivessem de acordo com as escrituras. Ou seja, o que os pais da igreja disseram? Vamos ver na escritura se está lá. As doutrinas que eles estão ensinando estão nas escrituras? Então a gente aceita. Não estão? Então a gente não aceita. Ou seja, os pais da igreja não são infalíveis. E ela continua que ele ensinou que as doutrinas essenciais da fé são apresentadas na Bíblia de maneira clara e simples, de modo que todos os homens as possam compreender. Ele continua aqui, eu não vou ler tudo, mas eu quero ler o finalzinho, onde ela vai dizer o seguinte, que ele demonstrou que os decretos da igreja não têm autoridade quando em oposição aos mandamentos de Deus e insistiu no grande princípio protestante de que a Bíblia e a Bíblia só é a regra de fé e prática. O grande conflito, página 243. Ela fala isso de maneira elogiosa. ela concorda com isso aqui. São palavras de Ellen White. Uma última, ela diz o seguinte, se os pilares de nossa fé não resistirem ao teste da investigação, é hora de sabermos disso, pois é tolice nos firmarem nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões, que tudo seja trazido para a Bíblia, pois é a única regra de fé e doutrina. e ela continua mais adiante. Devemos estudar a verdade por nós mesmos. Não se deve esperar que nenhuma pessoa viva pense por nós. Não importa quem seja a pessoa ou em que posição ela possa estar. Não devemos considerar nenhum ser humano como um critério perfeito para nós. Devemos aconselhar-nos juntos e estar sujeitos uns aos outros, mas, ao mesmo tempo, devemos exercitar a capacidade que Deus nos deu de aprender o que é a verdade. Então, veja, para Ellen White não há um problema em você aprender com os outros. Ela diz, nós devemos sim nos aconselhar uns com os outros. E é por isso, aliás, que um pastor é importante, que um profeta extracanônico é importante. Todas essas pessoas ajudam a nos aconselhar, cada um com a sua função. Mas, ela diz assim, apesar disso, você não deve deixar que ninguém seja critério de interpretação para você. Ou seja, eu acredito nessa interpretação só porque o fulano falou. Isso ela era contra. Por que ela era contra? Porque Ellen White ensinava que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, se você vai à Bíblia em espírito de oração usando os princípios corretos, básicos, lógicos de interpretação textual, análise do contexto temático, análise do contexto histórico, análise linguística, análise estilística, análise teológica, se você vai à Bíblia com o espírito humilde e com as regras básicas de interpretação, a Bíblia vai te dizer qual é o correto. Então, você não deve crer porque alguém crê, porque o pastor crê. Ah, o pastor falou que o domingo é o dia de guarda. Ah, eu creio porque é o meu pastor. Ou, o pastor falou que o sábado é o dia de guarda. Ah, eu creio porque o pastor falou. Não, não é assim que funciona. Era assim que funcionava na Idade Média. O padre falava e era isso aí. Mas Ellen White está dizendo que a gente tem que ir para a Bíblia e a própria Bíblia irá nos falar. Sola Scriptura. Mas, para terminar, a gente falou sobre tudo isso e entendemos que Ellen White defendia o Sola Scriptura, entendemos que Sola Scriptura não é tudo estar na Bíblia, que Sola Scriptura tem a ver com doutrina e não com qualquer informação. A gente entendeu isso, mas o Sola Scriptura é bíblico? Isso é uma pergunta interessante. Alguns católicos, às vezes, eles perguntam, tá, legal, você defende o Sola Scriptura, mas o Sola Scriptura é bíblico? Você consegue ir à Bíblia e achar o Sola Scriptura ali? Eu digo que sim. Para você achar o Sola Scriptura na Bíblia, primeiro você precisa avaliar como a Bíblia trata as tradições. Lembra que eu falei que a Igreja Católica não acredita no Sola Scriptura, mas acredita num tripé? Tradição, magistério e Bíblia. Para eles, essas três coisas têm as mesmas funções. Pois bem, então a gente precisa entender se a Bíblia também enxerga dessa maneira. Será que a Bíblia enxerga dessa maneira? Será que a Bíblia acha que as tradições elas são iguais à Bíblia e elas são iguais ao magistério? Será que para a Bíblia o magistério, ou seja, os padres, os pastores, eles são infalíveis? Será que a tradição é infalível? Então a gente tem que avaliar como ela trata as tradições, como ela trata o magistério e como ela trata a si mesmo. E aí a gente vai saber se a Igreja Católica está certa ao defender esse tripé. Como é que a gente sabe disso? Bom, não dá para botar todas as passagens que falam sobre essa questão, mas existem algumas. Isaías 8,19,20, por exemplo, é uma passagem muito interessante. Não vou abrir aqui, mas ela diz o seguinte, existiam pessoas que estavam consultando os mortos e a passagem vai dizer assim, quando disserem para vocês, vamos lá consultar os mortos, diga a lei e ao testemunho. Ele está falando aqui das escrituras. Vou me consultar com as escrituras, não com mortos. Você tem Mateus 17,48, por exemplo, que é o Sermão do Monte. E é muito interessante o Sermão do Monte porque durante todo o sermão, Jesus vai contra as tradições dos anciões, dos rabinos, dos mestres. Então os mestres ensinavam uma coisa, ensinavam um tipo de interpretação e aí Jesus ia lá e ensinava outro e dizia, isso aqui está errado. Ué, mas o magistério não é infalível? Os mestres não são infalíveis? Para Jesus, não. Não era isso que ele defendia. Ele defendia que os mestres poderiam errar. Você vai encontrar, por exemplo, em Mateus 15 e também em Marcos 7 uma história interessante, que é a história de quando os fariseus, os mestres fariseus foram reclamar porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E era uma lavagem, não era uma lavagem simplesmente higiênica, tinha todo um ritual a ser feito, era uma lavagem ritualística mesmo. Entendia-se que se não fizesse da maneira como os fariseus entendiam que era o correto, eles estavam em pecado. Isso não está na Bíblia, é uma tradição. E eles dizem isso na passagem, eles vão dizer, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, transgridem a tradição dos rabinos, como se a tradição fosse infalível. E Jesus vai dizer o quê? Vai dizer assim, olha, vocês transgridem a própria lei de Deus com base nas tradições de vocês. Então, aqui Jesus, ele está colocando as tradições como estando abaixo das escrituras, enquanto que os rabinos muitas vezes colocavam as tradições acima das escrituras. É só você ler. Mateus 15, Marcos 7, você vê qual era a posição de Jesus em relação às tradições. Ele não colocava no mesmo patamar. Se você vai em Atos 17, também você tem uma passagem muito interessante. É a passagem conhecida dos berianos. Certo? Qual era, por que os berianos eram mais nobres, segundo o apóstolo Lucas? Porque eles aceitavam a palavra, mas eles iam lá averiguar para ver se tudo que Paulo, os pregadores estavam falando, realmente estava nas escrituras. Então, eles chegavam lá e diziam assim, olha, Jesus morreu e tal, e ele fez tudo conforme as profecias, tudo conforme Isaías, tudo conforme Jeremias, Daniel, e aí eles, opa, interessante, mas vamos lá nas escrituras para ver se realmente as coisas são de fato assim. E Lucas vai dizer, eles eram mais nobres, eles eram mais nobres por causa disso, desse espírito investigativo, o espírito beriano era o espírito de investigar as escrituras para deixar as escrituras falar por si mesmo. Então, para terminar, o que a gente pode tirar de lição em relação a isso? Muitas pessoas deixam de conhecer melhor a igreja adventista, a fé adventista, porque olha para Ellen White e pensa, não, Ellen White é contrária à Bíblia, ou aceito a Bíblia, ou aceito Ellen White. Não, Ellen White é uma Bíblia 2.0, tem doutrinas novas nela, tem coisas que são contrárias à Bíblia em Ellen White. Ellen White é uma rival da Bíblia, a igreja adventista é igual à igreja católica nesse sentido, ela tem duas fontes de doutrina. Muita gente pensa isso e muitas vezes deixa de conhecer um pouco melhor as nossas doutrinas por conta desse preconceito. E, no entanto, a gente vê aqui que Ellen White era firme defensora do solo à escritura, se considerava uma protestante. Muitos adventistas também acreditam nisso, sabe? Há adventistas que creem que Ellen White não defendia o solo à escritura. E, muitas vezes, esses adventistas, por crerem nisso, eles acabam apresentando uma Ellen White diferente para as outras pessoas. Se coloque num lugar de um protestante, você que é adventista, o protestante, ele crê no solo à escritura. Se você chega para ele e apresenta Ellen White de uma maneira errada, como se Ellen White fosse contra o solo à escritura, ele vai dar dois passos para trás. Quando... Eu não sou adventista de berço. Eu comecei a estudar a fé adventista no ensino médio. E o que me fez entrar na igreja adventista foi justamente o solo à escritura. porque, na minha cabeça de protestante, eu só poderia entrar na igreja adventista se todas as doutrinas que as pessoas estavam me ensinando, sábado, mortalidade da alma, a distinção entre alimentos puros e impuros, reforma de saúde, santuário, todas essas coisas tinham que estar na Bíblia. Se não me provasse na Bíblia, porque são doutrinas, não são meras informações históricas, são doutrinas. Se não tiver na Bíblia, nada feito. Não tem como resolver. Não tem como eu aceitar. E eu fui estudando, estudando, estudando com um pastor, depois estudei, estudei, estudei sozinho e percebi que todas essas doutrinas estavam na Bíblia. E então, Ellen Light, e agora? Será que essa mulher realmente é favorável ao solo à escritura? e eu fui e estudei, eu li dois livros dela, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Li, sublinhei, fiz resumo e cheguei à conclusão de que ela não criava nenhuma doutrina nova, de que ela não modificava nenhuma doutrina básica para a nossa fé. O trabalho que ela fazia era extremamente bíblico. Você pode ler os livros, você vai constatar. Então, o que fica aqui para a gente de lição é, primeiro, não tenha preconceitos. Vá até lá nos livros, vá até lá no Tratado de Teologia, vá até lá no Nisto Cremos, vá até lá no Questões sobre Doutrina, são livros denominacionais, oficiais. Procure lá o que a igreja acha sobre o solo à escritura. Vá em Ellen White, procure o que ela achava sobre o solo à escritura. Vá no meu livro, tem 110 citações sobre o solo à escritura. Se você tem dúvida sobre isso, dê uma olhada. No fim das contas, seja você um adventista ou um crítico do adventismo ou alguém que está interessado em estudar sobre o adventismo, você observar essas coisas vai fazer você enxergar qual era a verdadeira Ellen White e enxergar como que ela considerava esse princípio um princípio importante. E se ela foi de fato uma profetisa inspirada e ensinou que o solo à escritura é o maior princípio protestante, então isso é importante para todos nós. Amém?